Doutor, Bruce, você tem que lutar, é isso que o Loki quer. Nós vamos ficar bem, me escuta. Está ferido? Nós vamos ficar bem, tá legal? Eu juro pela minha vida que eu vou te tirar dessa e você vai poder ir embora e nunca mais... Sua vida! Bruce! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós não somos seus inimigos, Banner. Tente pensar. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Alvo atingido Alvo atingido Alvo atingido Alvo atingido Tchau, tchau.